É oficial, hein? A Copa de 2020 tá comprada. A gente, infelizmente, não pode afirmar, mas ela tá comprada, acredita na gente. A gente também tem aqui a cartinha da Dona Lúcia, emocionante, fique ligado. Ó o BQ desse urgente, tá começando. O assunto de hoje não poderia ser outro. Neymar, o que que tá acontecendo aí com o nosso maior crack, o nosso camisa 10? Cabelos ousados, tatuagens que dividem opinião, tá andando com ex-BBBs que também dividem opinião. E pra falar sobre isso, eu estou com ele. Eu estou não, né? Porque ele está em Santos. Ciro Raman voltou aí pra sua terra natal, terra de chorão. Como vai, Ciro? E aí, Matheus? E aí, Serginho? Tudo certo? Tô aqui em Santos de férias, mas o Brasil que deu certo não para. E diretamente da terra do cachorro-quente, Matheus Laneri em Osasco. Como vai, Matheus? Como está Osasco? Fala, Serginho. Fala, Ciro. Tô aqui em Osasco. Tô esperando o meu hot dog duplo de pombo chegar aqui neste exato momento. Eu estou com água na boca. É uma linda cidade, realmente. Aproveite bastante aí tudo o que Osasco tem a oferecer. Mas o assunto de hoje é Neymar. É oficial agora, né? Ele vai para o PSG. É um passo ousado na carreira da nossa joia. Cara, é um passo ousadíssimo. Um passo ousado pra humanidade? Pra humanidade, eu diria. Porque, primeiro de tudo, o Neymar, ele vai jogar no poderoso francesão, né? Onde tem times como a Mostarda de Jon, tem o René, tem o Troyes. Né? E assim, essa ida do Neymar pro PSG ficou ainda mais clara que o Neymar pai está se transformando no Assis. Meu Deus. Mas eu preciso falar que eu concordo com o ex-presidente do Santos, o Laor, né? O folclórico Laor, que ele disse que rolaram certas coisas aí nessa transferência do Neymar. O Neymar, ele deixou laços fortíssimos em Barcelona. E eu fico pensando o que vai acontecer com aquela lan house que ele montou pra poder jogar CS com seus parças. O que me deixou mais tocado na relação também entre Messi e Neymar foi que o Messi postou no Instagram dele um lindo PPT, um movie maker ali no Instagram dele se despedindo do Neymar. Eu fiquei tocado, inclusive eu cliquei duas vezes na tela do meu celular aqui pra dar o coraçãozinho porque o vídeo ficou muito bonito. Outra coisa muito importante que mostra que o Neymar, ele tá com, no mínimo, alguns problemas pessoais é o fato dele ter tretado, né, com um dos seus agora ex-colegas no treino, não é verdade? Sim, inclusive, tipo, o Neymar, ele tá meio desequilibrado. Tanto é que ele brigou com o Sem Medo e ele partiu pra treta meio que sem medo, né? Meu Deus. Cara, eu... Você realmente fez isso, é isso? Eu fiz isso. Meu Deus, coisa horrível. Vamos ver, então, mudando de assunto aqui pra não deixar o clima, a peteca cair, né, como diriam os jovens aí. Mas eu queria também comentar, queria lembrar daquele caso de pouco tempo atrás, dizem, foi o estopim aí do fim do relacionamento dele com a Marquezine. Foi quando ele tentou emular ali o penteado do nosso compadre Washington, mas acabou acertando ali no Carlton Raymond, da época da malhação ali do ogromóvel, né? Não, Serginho, você sabe que eu sou um grande apreciador de cabelos diferenciados, né? Eu sou um grande apreciador dessa modalidade, mas pra mim, essa história toda tem nome. Bruna Marquezine. Pois é, eu concordo com o Ciro, eu acho que ele tava tentando provar algum ponto ali, e o ponto que ele tava tentando provar é, eu estou bem depois do término com a Marquezine, mas assim, todo mundo percebeu que tinha algo errado ali, ele não estava muito bem. Inclusive o Neymar, ele estava um pouco fora de si, que ele começou a andar com umas pessoas um pouco esquisitas, né? Por exemplo, uma certa ganhadora da última edição do Big Brother. Muito bem lembrado esse caso aí da Emily, né? Lembrando que ela teve aquele rompante de estrelismo digno de uma subcelebridade esquecida pela RedeTV. O fato dele estar andando com ela só mostra que ele realmente só tá fazendo merda mesmo? Eu acho que tá tudo bem na cabeça dele, né? Tanto que eu gostei muito da tatuagem dos emojis lá que ele fez, né? Ele inclusive retratou um dos meus emojis favoritos, mas ele fez uma carinha um pouco mais safada ali. Eu concordo quando você diz que ele está com umas companhias meio estranhas ali, tipo, quando você fala da Emily e tal, né? Eu acho que ele precisa voltar a amizades antigas, como por exemplo o próprio Gil Cebola. Eu gosto muito do fato do Neymar ele fazer tatuagens um pouco esquisitas, né? Assim, o produto final ele fica um pouco diferente, porque claramente o Neymar, ele oferece a oportunidade para ex-detentos, ex-cadeeiros fazerem tatuagem nele, né? De qualquer forma. Será que se ele estivesse no Brasil, ele faria alguma tatuagem com aquela menina que faz as tatuagens feionas lá? Eu não tenho dúvida alguma. Inclusive, acho que na próxima viagem do Neymar, ele virá até o Brasil, né? Pra fazer tatuagem com essa menina. Vocês acham que o Hexa está comprometido com tudo isso que está acontecendo? É hora do Tite pensar em tirar um volante, atacar sem medo, como diria o André Rizek lá? Muito tempo atrás, eu já escrevi um texto para o meu Medium, em que eu explico que o Brasil, ele se sustenta à base de três pilares. Um dos três pilares é Bruna Marquezine e Neymar, o famoso casal Brumar ou Neymarquezine. Então, assim, resumindo, sim, o nosso Hexa está ameaçado sem o casal Neymarquezine e Brumar reunidos. No esquema da seleção funcionar, o Tite precisa reaproximar Neymar de Bruna Marquezine. Acho que só a força do casal Brumar pode trazer o Hexa para o Brasil, se não é bom a gente esquecer já. Chegou o Hot Dog aí, Matheus? Serginho, eles estão dando um capricho aqui no Hot Dog. Estão dando uma assada aqui a mais no Pombo aqui antes do Hot Dog chegar, cara. E respondendo, Serginho, só para sacramentar, a pergunta aqui do nosso vídeo é Neymar está despirocando? Há sinais, há indícios concretos que sim, isso está acontecendo. Aproveita tudo que tem, que essa cidade maravilhosa tem para te oferecer aí. Cara, eu tenho certeza que Osasco é uma bela cidade, eu vou conhecer todos os pontos turísticos dela. Tudo bem, você aí, você tem alguma coisa para fazer? Você não tem? Então assina o canal, meu amigo, ative as notificações e fique sabendo de tudo que o Brasil que deu certo faz aqui no YouTube também. Ou seja, aproveite a internet da forma que ela deve ser aproveitada, que é realmente curtindo aqui o nosso canal e fazendo mais nada da sua vida. Então fique ligado aí, na próxima semana a gente volta com mais um assunto de extrema importância para o nosso país. E até lá, tomem cuidado porque estamos de olho. Tchau.